Ora bem, boas pessoal, eu sou o Shadow Breaker e vocês estão a ver o Ataque Vídeo. Ora bem, hoje por acaso vou pegar mais um mangá. Eu ultimamente tenho andado inspirado por fazer sobre mangás, porque um gajo tem muito tempo em casa e às vezes não dá vontade de fazer mesmo nada. E um gajo vai ler um mangá, que é tipo a coisa mais fácil que posso fazer, porque simplesmente tem aqui quatro parteleiros e meio cheios deles. Agora também o Idaí da Casa da Bebê está próxima, e o vídeo da Animes Temporada também daqui a duas semanas deve sair, duas, três semanas mais ou menos. Um gajo gosta de fazer isto com perspectiva e profundidade, não apenas baseado nas sinómeses, porque senão não dá para analisar um anime baseado nas sinómeses. Porque senão a euforia seria basicamente um nome Biori 2.0, quando na verdade aquilo foi tipo da shit, não é? Foi da shit. Ora bem, então pronto. Hoje o mangá que eu tenho aqui por falar é o Zero Eterno, ou A Yen no Zero. A Yen no Zero, vou referir-me num nome em japonês porque prefiro assim, é um mangá baseado num novel do mesmo nome. Um novel, quando digo novel não é um light novel, é mesmo um livro. É baseado, é tipo adaptação, vai em mangá. E tenho de admitir que, opa, este mangá foi excelente. Eu comecei a ler isto. A história conta assim, a história de Kentaro, um gajo com 26 anos, não fez a universidade, que está sempre a tentar arranjar trabalho, não consegue. E então um dia a irmã do gajo contacta-o e eles querem descobrir sobre o avô deles, o verdadeiro avô. Eles têm um avô que está casado que quer casar com a avó, e a irmã dele, como é, tipo jornalista, decide fazer uma demanda com o irmão para se descobrir mais sobre esse tal avô, que se chama Kyuzo Miyabe. Essa viagem leva-los a ouvir relatos da cenário mundial de outros veteranos e assim. Do lado dos japoneses vai. O que é bem interessante porque é algo que a gente... Eu tenho de dizer a verdade, acho que nunca vi isso nem em livros nem em filmes, porque pronto, é sempre tudo de lados americanos e por isso é que o género de filmes de cenário mundial está a morrer. Mas pronto, a ano zero vai-se progredindo com as personagens a evoluir à medida que vão descobrindo mais sobre a história do avô e sobre a história desses soldados. O que é que eles viveram, o que eles experienciaram, o porquê daquela era ter sido assim. Isto até mostra até aquela cena que tipo, as pessoas têm aquele preconceito que é tipo, os kamikazes metiam-se no avião e mandavam-se porque queriam, mas na verdade não era. Eles eram quase forçados a fazer isso, como retratado no mangá. E tenho de admitir que está excelente este mangá. Eu comprei na casa de BD, sim, por aquela tipo... Eu gostei da sinopsis, que é a JBC Banu da altura. E disse que vou comprar 12 euros e manca de volume, que é o volume... Que é o mangá mais caro daquele de folhagem normal. Vai, não é bem normal, mas isto é tudo pipi. É tudo bem, é tudo pampetado para este mangá, orelhas e o caraças e não sei o quê. Mas é carinho até para aquilo que é. Comparado com outros mangás tipo Planets, que me custaram 8 e têm a qualidade igual. Até melhor, por ter play-paginas coloridas. Deve ter sido a licença que custou muito. Eu, quando acabei de ler a End no Zero, eu disse... Eu posso ter gastado um boi dinheiro com isto, mano. 12 euros por volume, mas... Valeram o pende, totalmente. A história disto só é excelente. É algo que me faz, por acaso, querer ler um livro. Algo que eu raramente me apetece fazer é ler livros. Eu odeio ler livros, não me atrai muito. Mas... O que é certo é que a End no Zero tem isso. A End no Zero também, tenho de admitir que mostra assim, como eu já falei, mostra assim a faceta do outro lado da guerra. Como é que era o do lado dos japoneses. O que é que os japoneses estavam a passar naquela época. Não é só aquela treta tipo, ah, não sei o quê, os americanos estavam a passar mal, não. Estava toda a gente a passar mal. Na guerra, na Segunda Guerra Mundial toda a gente fez merda. Onde é que está a culpa? Não se sabe ao certo. Tipo, a merda deu-se. Pode-se culpar na Alemanha por ter começado aquilo, mas a merda deu-se. E o Japão também teve... Toda a gente teve um lá nesta guerra que devia de ser interpretado. E a End no Zero pegou por isso. Que é tipo, vou pegar pelo lado dos japoneses. Vou mostrar-me que a gente também esteve na merda. O nosso povo também estava na merda. Estava tudo na merda mesmo. E que o exército era muito de uma cambada de FDPs na altura também. A End no Zero é um mangá que eu recomendo vocês lerem. Eu não sei se vocês encontram o mangá na net. Porque... É um daqueles mangás que é difícil de encontrar. Tipo o Prophecy. Não deve haver scans. Não sei. É questão de vocês tentarem. Mas se vocês não conseguirem, em princípio a casa de FDP ainda deve ter. Se vocês quiserem ir lá pegar. Então, pronto. É isso. Deixo-vos com isto. A End no Zero. Vocês... Eu não consigo expressar muito bem como palavras. Como vocês veem eu estou meio aqui também... Não sei que tipo de palavras é que devo usar. Porque isto foi simplesmente excelente. Eu não consigo arranjar no meu vocabulário palavras conseguiam descrever o quão bom é a End no Zero. O quão bom é aquele perseguimento de história. E o quão bom é a resolução. O último capítulo então foi tipo... Um gajo que até deitou lágrima, man. Não dá, man. De maneira como as pessoas mudam. O Kentaro vai mudar à medida que vai conhecendo estas pessoas. A sua maneira de ver a vida vai mudar. A sua atitude perante a vida também vai mudar. E vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor em relação a isso. Então, pronto. Fiquem por aí. Vão ler a End no Zero. Vão ver os nossos parceiros aí em baixo no Coisa. A Nihome e Casa da BD. Que é sempre bom. Então, pronto. Deixa eu fazer aí. Então, pronto. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.